Deixa o Vasco mais perto de uma eliminação do que de uma classificação na Taça Rio. Obrigou ali o Douglas, conseguiu dar o voto em gente, conseguiu pegar Bernardo, Bernardo para o time do Volta Redonda riscar o tiro de fora, abriu o Douglas! O Douglas, pressão do Vasco em Volta Redonda, desarmado, marrone mal hein, vem no contra-ataque Douglas, se manda para o Volta Redonda, olha o Douglas, mal também, e aí Lino, entra... O bichotão para o alto, pegou Douglas, bota no chão, vai para o X, um Castanho, já está recuperado, Castanho, fez a falta agora em cima do Douglas. Taço, já chama a jogada com Douglas, puxou para dentro Douglas, entregou do outro lado, antecipação do Andrei, tem espaço, tem espaço, Justo vai a quem está trabalhando nessa condição, que jogadores e comissão técnica do Vasco estão. Olha a bola dominada pelo Bernardo, abre... Claro, as federações também, os técnicos, todo mundo podia melhorar né, ajudar a melhorar isso, mas eu acho que o hábito no lance de começo é simples, ele tem ali o cartão amarelo, está na regra, se você... O Oliveira já vai chegando lá, para fazer a reposição, joga no Douglas Lima. Tiro de meta, último toque foi do Douglas Lima. O João Carlos contra dois marcadores, chega a ajuda, chega o Douglas Lima, devolução do João Carlos, o toque na frente, o Vladimir fica em cima, o Douglas Lima até pensou certo, mas aí faltou... Aí esse tipo, para mudar, parece que o time, depois de 35 minutos, 36 minutos, não consegue mais. Mas a pergunta que fica é, por que diminuiu a intensidade? Por que que não tem o apetite de buscar o segundo gol? Olha o Douglas Lima. Eric Flores, ajudando na marcação, foi quem... 45, fez a abertura, Oliveira, Douglas Lima, busca espaço, pé esquerdo, para colocar essa bola na área, buscando a segunda trave. Ele fez o corte, mas a bola chega no Douglas Lima, tenta toda lá, para chegar na linha do fundo. Obrigado. 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 Obrigado.